Ora cá estamos nós, em um dos sítios mais falados nos últimos tempos, em plena Serra da Estrela, que é o Covão dos Conchos. Ora, reparem na beleza espetacular, natural. Estamos em plena Serra da Estrela. O caminho é mais ou menos acessível. Ora temos aqui Barragem dos Conchos, Barragem dos Conchos, estamos ali a dizer. E fabuloso, fabuloso. Não estou a fazer direto também porque não tenho rede aqui, mas isto é qualquer coisa. E então vamos ver ali o ponto que é bastante conhecido, dizem que foi descoberto por um drone. Deixem-me cá ver onde é o local. E é ali atrás daquelas rochas. Mas reparem na beleza deste sítio. É fabuloso, fabuloso, não tem palavras. Aqui em plena Serra da Estrela, Parque da Serra da Estrela. Ora, deixem-me ver se eu consigo passar aqui sem cair. Segue Oliveira. Pronto, aqui a parte... Esta parte não é muito fácil, mas facilmente se ultrapassa também. Aqui o caminho é mesmo um pouco agreste, mas faz parte também. Vejam aqui de outro local. E, à primeira vista, não se vê o Cubão dos Conchos, porque se encontra aqui, meio escondido, atrás de uma enorme rocha. Estamos a 5km da Lagoa Comprida e vamos agora quase a chegar. Quase a chegar, quase a chegar e ali está um dos locais mais falados nestes últimos tempos. O Cubão dos Conchos. Reparem. Já lá vamos que eu vou descer. Ok, então vamos até lá. Para lhes mostrar. Aqui ao perto. Cá estamos nós. Cubão dos Conchos, não é? Bem, até uma próxima. Fique registrado. Vem cá.